No último sábado, dia 27 de outubro, Carmo do Rio Claro recebeu o primeiro torneio de Free Step, traduzindo do inglês, Passos Livres, uma dança que consiste em deslizar sobre o chão, fazendo movimentos com as pernas e geralmente com as mãos, sob as batidas da música eletrônica. A dança baseia-se em movimentos elaborados. Se inscreveram para a competição 10 participantes, 3 de Carmo do Rio Claro e 7 de outras cidades, como Passos e São Sebastião do Paraíso. Nos intervalos da competição, as meninas do SEAMI animaram o evento. Maura, coordenadora do projeto Geração Esporte, foi uma das organizadoras do evento. Nos contou que ficou feliz com a realização do campeonato e adiantou que irá implantar o Free Step nas atividades desenvolvidas pelo Departamento de Esportes. Foi seu primeiro evento e o pessoal não conheceu muito o estilo de dança, Free Step, eu acho que deu muita gente, a gente está muito feliz pela participação. A gente teve 10 inscritos, sendo dois do nosso programa Minas Olímpicas, um deles está na semifinal, então a gente está muito feliz por ser o primeiro evento, eu acho que teve bastante repercussão. O garoto revelação deste evento foi o carmelitano Jonathan, que chegou na semifinal, porém não levou a melhor. Você saiu muito bem, não foi dessa vez, mas explica pra gente, não vai desistir, né? Não, nunca. E como você aprendeu a dançar aí? Fui tentando, queria ser isso, muito tempo. A quadra do São Benedito recebeu na tarde de sábado, dia 27 de outubro, o primeiro torneio Free Step, essa dança que está dominando o mundo. Fala um pouquinho pra gente, Eduardo, você que é responsável por trazer este estilo aqui pra Carmo do Rio Claro. Superou as expectativas? Sim, porque agora, como vocês podem ver, os dois são muito bons, eles têm alto nível, potencial muito grande, é muito difícil os jurados escolher, isso é muito difícil. O garoto revelação do Rio Claro. O garoto revelação do Rio Claro. Quem levou a melhor foi Caio Castro Lemos, de 15 anos, natural de São Sebastião do Paraíso. Caio já participou 14 vezes de campeonatos, com 6 pódios, com esta participação, soma 7 vitórias. Todos os participantes receberam medalhas e certificados de participação do primeiro torneio de Free Step de Carmo do Rio Claro.